Doutor Arthur Dizic, mais uma vez, com muita alegria, na janela da Paulista, presencialmente. A novidade é que esse ano também teve Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, presencialmente. Não foi, Arthur? Você estava lá, não estava? Eu estava, Isabel. Eu acho que a grande mensagem hoje para todo mundo que vê a gente, coisa e tal, é realmente começando a achar que estamos voltando ao normal. A gente teve agora um super Congresso, 25º Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, no Rio de Janeiro. Bom, falar do Rio de Janeiro é chover no molhado, que cidade linda, meu Deus do céu. Foi na Barra, fiquei impressionado. Bom, agora está tudo impressionando, faz tempo que ninguém sai, ninguém viaja, não viaja nem nos sonhos, né? A gente realmente teve aí um ano e meio de um baixo astral muito grande, né? Até do ponto de vista de, sei lá, talvez para não sofrer, ninguém queria ficar pensando muito, né? Até ir para o Rio era impossível, né? Os hotéis fechados. Eu conversando com o Uber e depois com o taxista, sete meses os hotéis da Barra ficaram de porta fechada. E, mas então, essa é a novidade, né? Um Congresso no novo formato híbrido, né? Com quase mil congressistas presencialmente e outros tantos online. E como a gente vê a diferença de um evento presencial, né? É uma loucura, né? Você não consegue trocar isso pela lente do computador ou pelo celular, né? A troca de ideias que você tem, não só de informações, mas, olha, de olhares, interjeições, de que você só tem pessoalmente, né? Isso é uma coisa que a gente realmente não vai substituir. E na informação também, né? Por mais que a gente consiga ver com calma, estar bem acomodado, escutar bem do ponto de vista virtual, né? Você realmente, às vezes, no Congresso não tem lugar para sentar, você não tem estar mal colocado, não consegue ver direito o slide, né? Mas é muito mais rico, realmente, e você consegue passar as mensagens, né? Eu fui convidado para dar aula e para assistir aula, para tudo, né? Então, foi realmente emocionante, todo mundo super ávido, né? Para se encontrar. Foi um congraçamento, né? Mesmo com os, eu costumo dizer, os meus inimigos íntimos, né? Porque, o que você quer que eu fale? Foi muito legal, né? Nesse sentido. E um detalhe que eu queria falar, que eu achei de diferente, é... A gente tem uma parte do Congresso, que é a Feirinha Médica. Que é a propaganda que os laboratórios fazem, né? Até agora, eu senti isso, eles foram... As feirinhas médicas eram totalmente dominadas pela Farma. Três, quatro grandes laboratórios que dominavam a história. E você sabe que nesse Congresso deu uma... Não é bem popularizada, mas deu uma... Aumentou tanto o número de estandes de outras... Não só da Farma, não só dos produtores de medicamento, né? Que... Parece que é uma tendência, viu? A parte de laboratório ficou forte, a parte de... De banco de sêmen internacional ficou forte, de banco de óbito internacional ficou forte, De diagnóstico genético ficou forte, né? Eu acho que é como estamos hoje também na reprodução assistida. Uma certa mudança, né? Talvez porque também grande parte dos medicamentos perderam as suas patentes já, né? Quer dizer, é uma mistura de situações, né? Porque, claro, muita coisa perdeu patente há 20 anos, né? Claro, né? Os principais medicamentos já tem, né? E novidade? Teve alguma novidade científica? Teve algum avanço? Porque eu nunca vi nada avançar tão rapidamente quanto a reprodução assistida. Você lembra? Cada ano que você ia para um Congresso Internacional, você voltava com mais novidades, mais novidades todos os anos. E esse, no Brasil, teve alguma novidade? Você sabe que agora... Sabe, a novidade foi colocar em prova as últimas novidades, né? É isso que eu senti. Porque a gente teve alguns avanços, então, muita genética, muito estudo da receptividade endometrial, muito estudo de implantação, o computador nas estufas, a inteligência artificial. Então, houve agora um certo review. Será que isso realmente foi um avanço ou não foi um avanço? O avanço chamado Zedzone, que são coisas novas que a gente incorpora no tratamento, né? Então, isso foi bastante debatido. Prós e contras, sim ou não, né? Então, porque a gente avança sim na medicina. A gente vai para frente, aí vira um avanço. Ele é uma... Parece que veio resolver todos os problemas. E aí a gente vive esse avanço e vê que não é bem assim. E entra numa certa curva do que realmente vale o avanço. Estamos nessa época, né? Eu acredito. Agora, parece que realmente veio para ficar a sofisticação no laboratório. A inteligência artificial parece que os algoritmos, não é só no Google que funcionam. A gente vai ter algoritmos importantes na reprodução, na escolha do melhor embrião, né? Detalhes do embrião que você consegue ver repetidamente a cada segundo e consegue montar uma equação e ajuda não só a bióloga escolher, mas ela tem o auxílio dos algoritmos. Isso é uma coisa que veio para ficar, né? Infelizmente, num custo muito alto, né? Não é só a gasolina que a gente não consegue pagar, né? A gente... Isso é uma coisa que eu também tenho visto na reprodução assistida. A gente está com um pouquinho de dificuldade de acompanhar os avanços, assim, né? Porque é tudo muito caro, né? E a gente tem cada vez mais uma dificuldade de acesso, né? A gente está vendo aí o pessoal brigar por, sei lá, né? Por uma Bolsa Família de 450 reais, que é 60, 70 dólares, né? Mudando a moeda, dizendo de onde que vem o avanço, que é tudo em moeda internacional, né? Então, esse é um ponto que também foi pouco debatido, mas eu acho que é o nosso grande desafio da reprodução assistida a nível mundial, que é o acesso a tudo isso de bom que a gente está tendo, aos avanços. Mas a tendência não é, com o tempo, esses custos baixarem? É, sim, mas é que a gente está numa situação... Eu não sei como é que estamos. Ninguém sabe como a gente está, né, Isabel? Porque, teoricamente, as coisas se acalmaram, né? Ontem eu tomei a terceira dose, estou até com o braço doendo aqui. Mas fui lá, tomei a terceira dose, né? E estou falando isso, comemorando, porque realmente a vacina... A gente falou tanto de vacina, com tanta interrogação. Não tem interrogação. Não tem interrogação na vacina no Brasil, né? E uma outra coisa também que eu queria dizer, que a gente teve contato virtual aí com pessoas da Europa, e parece que o negócio lá está pegando de novo, viu? Está se falando na Itália, voltar, isolamento, na Alemanha, na França. Mas eu acho que é por um movimento que eles têm lá de antivacina. Eu realmente acredito que a gente vai ter uma situação diferente do que eles. Porque aqui está todo mundo vacinado. Eu fiquei emocionado com o dado que eu escutei. e estamos falando de um monte de coisa presencialmente, né? Que você sabe que a vacina igualou os níveis socioeconômicos, né? Porque tudo, um nível classe A e B tem muito mais acesso e faz muito mais coisas nesse sentido para a saúde. Mas a vacina, os números são idênticos. A classe A e B tem 80% de vacinação. A classe C e D tem 80% de vacinação. Então, aí, sei lá, o SUS, toda essa integração, que é a palavra de acesso, né? Então, não teve muita coisa de Covid no Congresso. Ficou para trás. Ficou tudo como... A gente realmente não teve problema na reprodução com Covid. É uma bobagem que se fala aí de risco de vacinar criança para ter um problema reprodutivo no futuro. Ninguém fala disso do ponto de vista científico, né? Tirando alguns jornalistas que ficam misturando as coisas, né? Isso também é um dado que eu achei positivo, né? Poderia ser um congresso de ficar falando das complicações, porque poderia ter sido isso, das complicações da Covid na reprodução, das complicações da vacina na reprodução, de dúvidas e de incertezas, não. Passou. O negócio é o seguinte, tem que vacinar. Você não tem outra opção. Mas é uma boa opção. Então, mas você não tem outra. Tem que ser essa vacina que tem agora, que foi descoberta rapidamente e acabou. E você não vai poder esperar as crianças crescerem para ver se aquela que foi vacinada vai ter problema. Não, tem que vacinar todo mundo e pronto. É o risco. Não é um risco, não. Eu acho que é um risco bem calculado, viu? Já é um risco bem calculado. A gente tem a imensa maioria da população. E na Europa, sim, os países que foram massivamente vacinados, tipo Portugal e tipo Espanha, parece que não estão melhores, não estão nessa situação de... E aí fica aquela história de se é verdade ou não é verdade. Tem uns ignorantes aí que ficam imaginando. Esse é um dado positivo, que nem foi, então volto a dizer, nem foi tocado no Congresso. Teve um simpósio patrocinado sobre Covid que também ninguém foi ver, porque já não interessa, do ponto de vista, na reprodução. Não houve problema, não houve impacto. Todo mundo continua trabalhando. Houve, sabe o quê? Isso foi legal. Uma tendência de aumentar até tratamentos de reprodução, principalmente de congelamento de ovos, de preservação. Porque a sociedade saiu de uma certa estabilidade, achando que eu faço o que eu quero, quando eu quero, como eu quero. E veio o Covid aí, nesse um ano e meio, mostrando que não é bem assim. Você foi até proibido de sair de casa. Você não teve acesso a nada. A gente vai ter muitos problemas de saúde por a medicina não ter funcionado. Isso é uma outra conversa. mas que suscitou aí o desespero. O pessoal esnobou muito tempo, muito, sabe? Estava realmente tudo muito fácil nesse sentido. Então aumentou, inclusive, na reprodução. Se a gente pegar o ano inteiro, se trabalhou mais esse ano do que o ano passado, e do que o ano retrasado. Não houve um impacto. As pessoas foram um pouco mais atrás dos seus sonhos e descobriram que não é bem assim. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero. Às vezes vem uma coisa externa que te proíbe. Foi o Covid. É, que serviu para alguma coisa, né? Para ensinar alguma coisa para a gente. Doutor Arthur, sempre um prazer receber você aqui. Muito obrigada. Obrigado, Isabel. Tchau. Tchau. Tchau.